E aí pessoal? Beleza? Mais uma jogabilidade é o Warhabits. Então vamos mostrar aqui as atualizações da conta, mas eles fizeram umas alterações aqui, né? De cassino, eu não sei se eu falei isso no último vídeo, né? E eles voltaram com a antiga musiquinha, né? Essa musiquinha eles colocavam no ano passado, então eles voltaram com a mesma música. Falar sobre a conta, eu acho que a última atualização que eu fiz, eu melhorei o ARP do level 9 para o level 10. Então ele tá bem rápido, então é um upgrade que eu achei bem positivo. O Fafnir tá no level 9, então realmente tá num level assim jogável. E eu agora tô focando no Scorpion, eu vou deixar ele pelo menos também no level 9 ou level 10, tá? O que mais? O que que é isso? Vamos ver. Whatever. Aí vamos colocar nesse aqui o workshop. Oh yeah! Nossa, mil de ouro? Caralho, velho! E 3 milhões? Bom, beleza. Aí deixa eu repetir aqui. Então acho que mais um mês eu consigo pegar o Skyros, né? É um robô que eu odiava, mas é muito bom pra você pegar farol. Então eu tô focando no Skyros. Depois do Skyros, eu tô pensando, o próximo robô, eu tô entre o Mender, né? Eu tô pensando em pegar o Mender, gente. Mender ou cadê? Ou Dementor, alguma coisa assim. Então eu tô entre pegar o Mender ou Demeter, né? Então eu tô pensando em pegar um dos dois, que é teoricamente robô de suporte. E outra coisa também, eu acho que há uns dois dias atrás tinha um evento com 25% de desconto. Eu não gravei, né? Mas eu aproveitei pra fazer uns ups no robô, né? No... nesse... no luchador. Então... opa, opa, cadê? Deixa eu mostrar os ups. Então eu coloquei tudo isso no level 6, né? Eu aproveitei pra dar uma upada nele, não ficar assim tão pelado. E também dei uma melhorada nessa arma, nesse Veyron, tá? Então... então eu tô melhorando aqui o lutador. O LUTADER, né? E o que mais que eu ia fazer? Deixa eu ver se tem algum prêmio aqui que eu consegui. Não, eu não consegui nada. NADE! O que mais? É, acho que é isso, né? Eu falei sobre isso. Vamos agora para gameplay. O que é isso? O win? Ah, ele quer que eu gaste 10 mil do ouro pra ter chance de ganhar esses prêmios. Mas... Eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Não vale a pena você fazer isso? Porque o jogo sempre vai te sacanear. Vai dar tipo item cocô. Que nem essa bostinha aqui, entendeu? Então... O que é isso? Então eu não vou gastar. 10 mil? Demorei quase mais de um ano pra juntar 10 mil de ouro. Então eu não vou gastar nessa besteira. Eles induzem você a fazer isso aqui pra te dar presente de bosta. Então eu não vou fazer. Então chega de dia longas. Vamos agora para a gameplay. E dá uma testada aqui nos robots, né? Aí eu sempre começo com o Fastener. É Become Rush, eu acho, né? É Domination, né? Eu nem preciei atenção. Ah, gente. Depois que terminar o gameplay, eu vou ter que assistir o Demon Slayer, cara. Vocês só vão entender depois de alguns meses, né? Porque... Eu tô fazendo meu estoque de vídeos. Quando eu não posto nada, né? Ah, deixou. Ah, não, bosta. Isso! Isso! Isso aí já é óbvio, já morreu. Já morri, ó. Caralho, ó. Meu Deus, quando esses caras usaram o Healing, daí. Recarrega, recarrega. Ah, eu vou voar para soltar os tirinhos. Porque eu tô sem munícia. Tem esses tirinhos que tira pouco, mas, pô, ajuda bastante. Esses mini-tiros de metralhadora. Beleza. Vou esperar para carregar meus tiros enquanto ele tá aqui, escondido aqui na moita. Kill, double kill. Ah, o que ele tá me atacando? Tá aqui com foguinho, quem é? Opa, opa, alguém tá pegando com o farol. Vou pegar esse outro que tá com um pouco vile. Kill. Fudeu, 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 fudeu. Vou morrer. Que buesta. Tá com três amontoado, eu vou com arco. Cadê, 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 cadê? Deixa eu pegar esse destão aqui. Kill. Cara, eu vou ter que pousar aqui mesmo. Deixa eu pegar o farol, cara. Enquanto eles lutem. Enquanto eles lutem, eu vou pegar o farol. Isso, velho. Isso, isso. Vou te ajudar. Isso, belezinha. Vou soltar um, aí vai soltar um tiro espacial. Mas, mas não deu certo. Você não me pega. Deixa eu pegar esse aqui. Vamos um tiro espacial. Ah, 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 ah. Tá. Nossa, eu odeio aquele titã. Ele fiquei escondido. Ah, fudeu. Nossa, eu me safei. Recarrega, recarrega. Vamos lá. Escapei do tiro espacial. Ah, não. Eu esqueci de... Tô sem munição, velho. Eu tenho que calcular isso aí. Tô aqui, tá muito, ó. Vou ficar aqui escondidinho. Ah, que bosta. Ó, tem um luchador. Que bosta. Acredito que a gente tá perdendo, velho. Fudeu. Ah, morri. Morri, morri, morri. Ah, bosta. Como assim, velho? O de luchador também. E aí, o... Vestão. Eu também tenho. Eu também tenho. Eu também tenho. Oh, fudeu, 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 fudeu. Eu tô sem munição. Titan Slayer. Iê, 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 iê. Super jump. Aí sim, cara. Não, 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 bucê. Vai, bucê. Eu espero aquele maldito pousar. Toma um tiro espacial. Vou ajudar ele. Super jump. Ah, fudeu, deixa eu, deixa eu esconder. Fudeu, fudeu. Lá vamos nós. Ah, bosta, fudeu. Ah, morri, morri, morri. Ah, bosta, morri, morri, morri. Mas pelo menos, gostei. Gostei dessa... Gameplay. Estava bem equilibrado. Ah, eu tô gostando do jogo com o lutador. Mostra sua cara, um monte. Ganhamos. Ah, cara, eu gostei de jogar com o lutador. Aí também tô melhorando aqui os heróis, né? Pra... Vou deixar todos os heróis no level 10 e eu vou vender os... os de figurinha repetida. Mais uma... Gameplay. Sempre começando com o Fafenir. Talvez eu esteja pensando em gravar uma live de War Hobbits. O que vocês acham, hein? Também, sei lá... Ninguém joga esse jogo, né? Então... Acho que vai ter pouca gente jogando isso aqui. Mas tá fora do meu alcance. Agora sim. Ai, filha da mãe... Ai, filha da mãe... e aqui ficou no campo muito aberto é muito ruim o ânimo de uma bombinha que vai me tirar pelo menos montamos na frente né recarrega 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 o fudeu fudeu o foneiro é fraco a a a a a a o morreu 22 juntos a morte simultânea vou jogar com o escarpeão e eu vou matar na sordina é morte ninja mas o vento tem que ficar muito próximo isso que é ruim e aí e aí Fica muito próximo Olha, ele já tá no meu range Agora sim, vou matar ele Tática de prisão, né, mas Ai, filha da mãe O cara ficou invisível No meu radar Ah, bosta Ah, não Era eu que tinha que ter matado ele Filha da fóvis Ah, que bosta, meu Ah, eles são outros escorpos Da me matar Agora Trava e smolgito Ah, mas que sim, smolgito Tá cercado Vai morrer Vai morrer Morreu Cheatando Agora o Kidd não me assusta, meu O Kidd é fraco, cara Só não gosto do Arthur Por causa daquele escudo dele Ó, esse também Outro Kidd aqui é fraco, ó Ó, eu consigo matê-lo de boas De boas Eu te protejo Vem Ó, o robô Consegui matê-lo de titã Deixa eu pegar aqui o farol Ó, o Skyros Mas o Skyros Assim, tipo Ele não consegue me peitar Por causa daquele escudo O Skyros E o Skyros Não pode me apontar Que tem aqui O Skyros Mas o Skyros Ganhamos O Skyros O Skyros Não pode me apontar O Skyros Ele não pode me apontar Mas o Skyros Ele não pode me apontar o troféu, a premiação de 29 mil pontos, vai começando mais uma vez, esse aqui é a dominação. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Avança ai! O que é isso? 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 Pega o farol, seus bestas. Que raiva, velho. Não acredito que a gente tá perdendo, velho. Deixa eu ir logo aqui que tá foda. Mano, os caras são muito... Dá um tiro espacial, velho. Deixa eu voar aqui. Deixa eu pegar esse maldito aqui. Isso! Vai parar de soltar essa bosta aqui pra mim. Estamos virando, vamos virar essa bosta. Vamos virar, vamos virar. Vamos virar. Vamos virar. Vamos virar aqui. 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 minha lista o meu teto no set no outro pronto a gente ganhamos ganhamos e já invadiu a base deles E aí, peguei o último farol, ganhemos Conseguimos Consegui Mais componentes do ralo Vamos ver de premiação Vamos ver se abrir alguma coisa Ah, cocô E tem cocô Pilotos Bom, acho que já deu, né? Era mais pra mostrar a atualização da conta e como é que estão se comportando cada robô, né? Porque isso melhora bastante o Scorpion E as armas dele também, né? Então, vai demorar mais algumas duas ou três semaninhas pra ele ficar, né? Bom pra jogável, né? Bom, acho que é isso, vou dar uma finalizada na gameplay Espero que vocês gostem do vídeo e deixe aquele like ou desce o like e compartilhe e se inscreva no canal Valeu!